Olá, boa noite. O repórter NBR está de volta com as notícias do Poder Executivo Federal. As oportunidades que o Brasil oferece para investidores são o tema de um evento realizado neste momento em São Paulo com a presença do ministro da Fazenda, Henrique Meireles, e do presidente Michel Temer. O ministro da Fazenda disse que a aprovação da proposta de emenda à Constituição, que limita os gastos públicos, mostra que os políticos sabem a importância do ajuste fiscal. Tivemos esta semana a aprovação em primeiro turno pelo Senado Federal, por grande maioria, três quartos do Senado, votaram a favor do projeto que limita os gastos públicos federais, o projeto chamado de Teto, a PEC do Teto, que é uma emenda constitucional. Portanto, o ajuste fiscal, eu acredito que ele não está ao sabor de acontecimentos políticos momentâneos, na medida em que ele é resultado de uma consciência dos congressistas, dos deputados e dos senadores, foi aprovado por larga maioria também na Câmara dos Deputados, em dois turnos, e agora já no primeiro turno no Senado, ele é resultado de uma consciência de que o ajuste fiscal estrutural no Brasil é necessário e que o ritmo de crescimento das despesas públicas do Brasil era ou é ainda até a aprovação disso insustentável. Henrique Meirelles também afirmou que o país vai crescer no ano que vem. Temos uma expectativa, sim, de crescimento no ano que vem. O crescimento será gradual e a nossa expectativa é que no último trimestre de 2017 versus o terceiro trimestre de 2017, o crescimento já esteja atingindo uma taxa anualizada de 2,8% ao ano. Em novembro, a Balança Comercial Brasileira apresentou superávit de quase 4,8 bilhões de dólares. Foi o quarto mês consecutivo de altas nas explotações. A Balança Comercial Brasileira registrou superávit recorde para os meses de novembro, com quase 4,8 bilhões de dólares. O valor é maior que o registrado no mesmo período de 2015, que foi de pouco mais de 1 bilhão de dólares. Esse é o quarto crescimento mensal das exportações no ano de 2016 e essas exportações foram influenciadas pelo aumento nas vendas externas brasileiras de automóveis de passageiros, um percentual de 85%, petróleo em bruto, aumento de 73%, minério de ferro, aumento de 37%, e também em razão da exportação de duas plataformas para extração de petróleo, num valor total de 1,9 bilhão de dólares. No acumulado do ano, o superávit foi de 43,3 bilhões de dólares. No ano passado, o valor foi de 13 bilhões de dólares. O resultado é o melhor para o período desde 1989, quando começou a série histórica. Esse resultado, ele reforça a previsão que vem sendo feita pelo governo brasileiro de que o ano fechará com um saldo positivo entre 45 e 50 bilhões de dólares e com a possibilidade de se registrar um valor histórico no saldo da balança comercial. Ainda sobre economia e finanças, o Banco Central reduziu novamente a taxa Selic. Mas qual é o impacto da queda dos juros na vida do cidadão comum e para a economia brasileira? Quem explica é a repórter Luana Karen. A decisão foi por unanimidade. Pela segunda vez consecutiva, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu reduzir a taxa básica de juros da economia. A Selic passou de 14% para 13,75% ao ano. Uma decisão que mexe com a vida de milhões de brasileiros. A taxa Selic é a média de juros que o governo paga quando pega o empréstimo no banco. Quando a Selic aumenta, os bancos preferem emprestar ao governo porque ganham mais. Mas isso diminui a quantidade de dinheiro disponível para emprestar ao consumidor, o que acaba tornando o crédito mais caro. A Selic também influencia outras taxas de juros, como a do cheque especial e a do cartão de crédito. Vamos dar um exemplo. Com a Selic alta, se o consumidor pretende fazer um financiamento para trocar de carro, provavelmente vai pagar uma taxa de juros maior, o que resulta em parcelas mais altas. O Conselho Federal de Economia defende uma queda maior dos juros, aliada a uma inflação menor para a retomada dos investimentos e geração de empregos. Você tem o incentivo ao consumo, a população não está consumindo, e entre os motivos, porque o crédito é muito caro, o setor privado não investe, porque a contratação de financiamento é cara e, mais do que isso, ele se sente atraído por aplicar em títulos públicos. E, de outro lado, o setor público, que praticamente parou de investir, porque todo o recurso é direcionado para o pagamento de juros da dívida pública. Se eu reduzo o gasto com juros da dívida pública, evidentemente que sobra dinheiro para o setor público poder fazer os investimentos que o país tanto necessita. Como a inflação vem diminuindo, a expectativa deste economista são juros mais baixos no futuro. O corte de juros, ele vem para amenizar realmente essa recessão que a gente vem tendo já nos últimos dois anos. Como a política monetária agora, com queda de juros e uma política fiscal obtendo sucesso, ou seja, um aperto na política fiscal, tudo mais constante, a gente pode ter, a partir do segundo semestre, uma possível retomada. E antes de ir para São Paulo, onde está neste momento, o presidente Michel Temer e integrantes da equipe econômica receberam no Palácio do Planalto governadores de Estado nesta quinta-feira. O encontro com os governadores deu continuidade à discussão sobre o ajuste fiscal nos estados. O governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, disse que agora detalhes da reunião vão ser levados para cada região do país. É exatamente isso que nós vamos fazer agora, conversar com os outros governadores e construir um consenso entre nós. Eu estou representando os do sul, então nós vamos fazer esse trabalho agora. Nós vamos fazer esse contato entre nós e depois firmarmos o documento. Segundo o governador do Pará, a reunião foi produtiva. Simão Jatene afirmou que tanto o governo federal quanto os estados chegaram a uma visão comum sobre alguns pontos. Existe um acordo, e esse acordo é o mais importante, que estados e união deverão trabalhar juntos no ajuste, no que diz respeito ao controle de gasto e no ajuste, no que diz respeito ao reequilíbrio da previdência. O governo vem ajudando os governadores. Em junho, renegociou as dívidas dos estados e alongou os pagamentos. Também liberou 2 bilhões e 900 milhões de reais para o Rio de Janeiro durante as Olimpíadas. Por conta da queda na arrecadação, oito unidades da federação, incluindo o Rio e o Rio Grande do Sul, já atrasaram salários de servidores neste ano. Agora o governo vai estudar as propostas dos governadores. A meta é fechar um pacto nacional para o equilíbrio das contas públicas. O importante é que os estados estão se comprometidos com um ajuste fiscal nos termos da União, independentemente de determinadas coisas que os estados estão discutindo, e de si, na medida que cada estado tem uma situação diferente. Portanto, é esta a mensagem básica. O estado brasileiro, como um todo, está se ajustando. E assim encerramos esta edição do Repórter NBR, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou daqui a pouco, às oito da noite, na próxima edição. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.